Lula Pancadão Lembro da gente sempre, sentados na beira do rio Contando os nossos sonhos, cantando os nossos sons Som de liberdade, positividade e amor Mensagens de um livro antigo, mas que aumenta o seu valor Oh, eu peço, eu clamo um tempo bom Não queremos mais miséria como algo comum Não é normal pessoas que não sentem essa dor A gente precisa de paz, a gente precisa do amor Regue e eleve as vibrações E leve um sorriso ao coração dos meus irmãos Oh, Deus e tudo que for bom Que ganhe nossa força ao cantar essa canção E leve as vibrações E leve as vibrações Uh, 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 uh today E leve as vibrações Uh, 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 uh Feito o som automotivo Fazendo a festa Sentados na beira do rio Contando os nossos sonhos Cantando os nossos sons Som de liberdade, positividade, amor Amor Mensagens de um livro antigo Mas que aumenta o seu valor Oh, eu peço Eu clamo um tempo bom Eu clamo um tempo bom Não queremos mais miséria Como algo comum Não é normal Pessoas que não sentem essa dor A gente precisa de paz A gente precisa do amor Oh, 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 oh Regue e eleve as vibrações E leve o sorriso ao coração dos meus irmãos Oh, 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 oh Deus e tudo o que for bom For bom E leve as vibrações E leve as vibrações Oh, 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 oh E leve as vibrações Oh, oh, oh Oh, oh, oh E leve as vibrações Oh, oh, oh Oh, oh, oh E leve as vibrações Oh, oh, oh